amigos sejam bem vindos a mais um vídeo e cara é impressionante como eu tenho que fazer vídeo respondendo palpitaria cara e tem gente boa palpitando sabe quando gente boa palpita eu até cara até fez stories isso daí cara olha sinceramente eu tô até pensando em deletar mas vamos lá nosso querido amigo heineken filosofia tinha feito um story com uma edição do ação humana que inclusive a edição que eu tenho aqui né do instituto liberal e do imb sobre uma ação humana tá aqui uma ação humana e as três edições da boitempo dos três volumes do capital é que ele coloca arrumando o cantinho da ideologia né e até comentei dessa vez o heineken filosofia peidona farofa veremos se ele responde que eu tinha mandado na dm mas eu mandei muita mensagem provavelmente só vai ignorar mas tudo bem mas aparentemente demonstra que não lê o livro à esquerda da foto no caso ação humana provavelmente capital também aí eu falei assim discordo que ação humana seja ideologia ainda mais por se considerar ainda mais se considerarmos que o próprio livro advoga análise econômica sem juízo de valor mas é importante mesmo ler as escolas de pensamento econômico nas obras próprias dos autores e não só em livros de hpe essa edição da boitempo do capital é top é porque realmente essa edição da boitempo é muito boa ela é bonita ela estética e ela é a tradução mais elogiada que ganhou vários prêmios então realmente é uma das melhores edições que existem do capital então eu fiz um elogio à questão do capital eu sei que ele também não gosta do marx mas é uma edição muito boa mesmo eu tenho o terceiro volume do capital da boitempo e os dois outros volumes da abril cultural que era do meu pai né ele perdeu o volume 3 quanto a diferença metodológica em relação à ortodoxia econômica porque também poderia possivelmente ser encaixada como ideologia existem razões epistemológicas para isso a saber a diferença do fenômeno socioeconômico em relação aos fenômenos naturais a tomada de decisão deliberada e não determinística do ser humano certo né beleza e aí ele colocou né no story seguinte apenas diz que o liberalismo continua sendo ideologia pois bem vale definir qual conceito que se está usando de ideologia aparentemente é do vogue do vogue minhas considerações sobre liberalismo como doutrina herética e utópica e mandei o link naquele vídeo anti liberalismo conservadores liberalismos é o sticker aparentemente funcionou né aí eu respondi de novo né foi lá e tive trabalho de responder de novo livro de economia diferente de livro sobre liberalismo livre mercado um termo cunhado por pós-escolásticos antes do liberalismo tomar para si como liberalismo econômico que é a conclusão da análise do livro não a premissa tu realmente leu ação humana dá nem para dizer que mises rechaça filosofia aí já era uma discussão que a gente estava tendo é sobre vogue ele falar que as ideologias é estava tendo dentro da trupe e também mandei para ele é que as visões ideológicas elas vão rechaçar o uso da filosofia ou se basear a basear a própria filosofia é fundada em um sistema específico né que seria utópica aí coloquei né nem dá para dizer que ele rechaça filosofia porque ele estabelece a análise e investigação teorética principalmente no arcabouço da ação humana tão pouco se funda no sistema porque ele parte da investigação da ação humana análoga as categorias lá de estotélicas de meios e fins né e a ação propositada de ação e não se restringe a análise da economia de mercado neste livro mas também sistemas econômicos comparados até porque ele faz análise de socialismo é faz análise de outras formas de organização econômica realmente reineken peidou na farofa bonito aqui cara é até a rafa minha amiga respondeu que agonia tá 321 caralho verdade mano não percebi o capital ela tem razão bom mas enfim aí o reine que filosofia nem viu ele já deve tá olha que foi marcado pela brasil não é verdade os caras estão caindo em golpe de de spam cara mas enfim aí o reine que filosofia não contente com todas as palpitagens né que filosofia que é o rao cai filosofia tá chamando tô chamando de reine quem diz o eira pelo amor de deus né gente não vão achar que eu não sou que eu sou analfabeto de não saber que é rao cai né mas o reine que filosofia nosso amigo eu tô chamando de reine que filosofia não é nem de forma pejorativa eu sou fã do reine que filosofia é que ele fala muita coisa boa mas às vezes até porque ele tem muito conhecimento em uma área filosofia por exemplo filosofia ele acaba tendo o cara o cara é um dos caras assim que ele tem honestidade intelectual nesse caso ele foi desonesto mas é para vocês verem que até o reine que filosofia que é um dos caras que eu mais estimo assim na internet é ele pode ser muito injusto e tem uma pretensão enorme de conhecimento mas não terminamos para aí porque o reine que filosofia não parou por aí calma aí que agora eu vou falar de outra coisa que vai ser um pouco mais complexo para responder o reine que vamo lá vou até tomar uma reine que pra relaxa o reine que falou calma aí ó mandaram na inbox dele o h não é um livro sobre liberalismo ele fala disso em uma sessão ou duas é um livro de economia apenas de fato é vocês tão ouvindo gente não sei se ela falou 200 páginas não sei se é a primeira eu sei amigo eu sei mas as primeiras 200 páginas deles são liberalismo puro inclusive essa pergunta desbloqueou o livro da mãe do comunista ah falou a vida sexual da mulher feia bom enfim é fez essa piadinha aqui crinjou um pouco mas beleza crinjou 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 legal mas eu falo primeiras 200 é que ele fala meio pra dentro não sei se é não sei se é falo meio pra dentro fala primeiras sabe quando você fala pra dentro que pra galera não ouvir direito então realmente primeiras 200 páginas que ele falou o que que temos aqui nas primeiras 200 páginas do ação humana nós temos aqui eu vou usar o índice porque eu já li esse livro inteiro mas enfim né eu li uma vez só mas tudo bem economia e praxeologia isso é liberalismo não isso daí é metodologia econômica problema epistemológico de uma teoria geral da ação humana de novo discussões metodológicas teoria econômica e prática da ação humana resumo certo primeiras 31 páginas primeiras 34 é parte 1 ação humana agente homem ação propositada e reação animal é basicamente ele está fazendo uma de dissociação conceitual de ação propositada e reação animal é pré-requisitos da ação humana sobre a felicidade instintos e impulsos tal total ele usa também aquela versão lá do jeremy benton que eu e o cai que a gente estava falando sobre a demonstração de preferência ser uma melhor descrição da ação humana é em relação em estados de coisas possíveis no futuro e não é propriamente a insatisfação mas de maneira geral já vou falar sobre essa questão da insatisfação também melhor não esquecer tá mas tudo bem né tem aqui conceituação do ser humano a gente o individualismo metodológico que eu já falei que não tem a ver com individualismo moral mas propriamente da tomada de decisões ocorrer ao nível da pessoa humana individual é já expliquei isso também na leitura do do a vida intelectual mas aqui problemas epistemológicos da ciência da ção humana e aí ele faz o princípio individualismo metodológico em nós fala da hipostas da hipostas e tal não sei o que história natural história humana tipos ideais que seriam categorias analíticas para analisar o fenômeno concreto que são coisas utilizadas pelo Max Weber economia revolta contra a razão exame lógico do polilogismo que são formas de acreditar que até uma crença gnóstica que inclusive eu escrevi no adicionei no texto de gnosticismo de que os seres humanos são categorizados é de forma a ter uma lógica própria dessas categorias né e não que os seres humanos é que são iguais digamos assim em termos de de lógica e de estrutura de pensamento né assim como sujeitos às mesmas falácias polilogismo racista polilogismo de compreensão e defesa da razão tal é essa parada da razão também algo central que a gente vai abordar na primeira primeira análise da categoria da ação meios e fins escala de valores escala de necessidades ação como troca depois tempo incerteza ação no mundo certo tudo isso são considerações metodológicas e categóricas sobre análise econômica né vamos falar do liberalismo ainda porque tem algumas características liberais que a gente vai adicionar mas não é liberalismo puro né já deu pra perceber né que ele já tá errado por aí né então eu tenho sérias dúvidas se ele realmente leu esse livro mas tudo bem é ou se ele tava já analisando com preconceito uma leitura enviesada caso ele tenha lido que também é algo muito provável pelas declarações que ele tem dado mas tudo bem capítulo 8 sociedade humana cooperação humana uma crítica à visão holística e metafísica da sociedade depende do que você entende como metafísica metafísica talvez está falando ontológica estaria falando da hipóstase nesse sentido mas depois eu vou dar uma olhada porque eu não lembro dessa parte realmente só aí praxeologia e liberalismo provavelmente falando da liberalismo econômico e o Mises concebe liberalismo não da maneira que eu vou definir daqui a pouco mas ele concebe liberalismo unicamente pela defesa intransigente da propriedade privada e aí nesse sentido até mesmo o anarcocapitalismo seria um liberalismo até as últimas consequências por isso que eu falo e na premissa básica que eu vou falar também o anarcocapitalismo também se englobaria nisso mas isso não significa necessariamente que a premissa fundamental do liberalismo esteja errada depende realmente da forma como ela é compreendida e eu vou falar por exemplo qual que é o problema de quando o Guilherme Freire que é um cara que eu também gosto mas que também critica o liberalismo nesse sentido ele fala por exemplo que o liberalismo francês se baseou totalmente no liberalismo inglês e eu posso dizer que parcialmente mas mesmo assim com uma compreensão diferente dos termos você pode chegar a conclusões completamente divergentes e isso foi o que aconteceu na divisão entre o liberalismo inglês e o liberalismo francês ou em termos mais gerais para não restringir a nações o falso individualismo verdadeiro individualismo liberalismo ou liberalismo divisão restrita e liberalismo divisão irrestrita certo mas vamos lá liberalismo e religião é o mises fala groselha de religião tá mas eu não sei se aqui ele ele fala especificamente disso a divisão do trabalho a lei de associação de ricardo beleza primeiras 200 páginas realmente não é puro liberalismo pois é mas vamos lá vamos dar o benefício da dúvida benefício de que talvez o senhor halkine fez uma crítica honesta mas vamos lá vamos só falar aqui ó de liberalismo e religião que eu quero ver o que que o mises fala não ação humana porque eu esqueci se lembra aqui por mil páginas acho que vou lembrar de tudo liberalismo se baseia numa teoria puramente racional e científica da cooperação social também tem que definir científica né mas se dissermos né propriamente o que o mises está falando de liberalismo provavelmente o liberalismo econômico principalmente porque o mises aqui ó no caos planejado é já se explicita que a defesa de mises do liberalismo é uma defesa unicamente da propriedade privada pegar aqui posso fazer a edição brasileira certo a tá esse fascismo mesmo que programa do liberalismo aqui ó ponto de partida de mises em si mesmo no livro liberalismo que é o livro que ele fala sobre liberalismo nossa ótima pronúncia né liberalism programa do liberalismo portanto se condensado em uma única palavra deve ser lido como propriedade isto é propriedade privados do meio de produção ou seja é uma das premissas fundamentais do livro mercado né da economia de mercado livre né junto com a divisão do trabalho que acaba se tornando uma consequência é propriamente juntando com as leis das vantagens comparativas todas as outras demandas liberalismo resultam dessa exigência fundamental então pra ele isso é economia de livre mercado e como eu disse pro senhor pro senhor pro senhor heineke filosofia isso daí é uma coisa é um conceito dos pós-escolásticos que veio antes do liberalismo tomar para si como liberalismo econômico eu já vou retomar a definição de liberalismo fiquem calmos então o que o mises compreende por liberalismo não é provavelmente o que o senhor heineke filosofia compreende por liberalismo então se a gente já tem uma compra como eu disse anteriormente se você tem uma uma compreensão divergente dos termos você chega conclusões completamente divergentes não necessariamente opostas mas divergentes certo que é como o nosso querido amigo querido amigo não querido mestre o filósofo com F maiúsculo Aristóteles dizia um pequeno erro no começo no livro sobre o céu e a terra um pequeno erro no começo torna-se grande no fim sempre lembre-se disso leva pro coração um pequeno erro no começo torna-se grande no fim vamos lá então o liberalismo se baseia numa teoria puramente racional e científica da cooperação social ou seja ele basicamente está falando de liberalismo econômico ou livre mercado que nem liberalismo é se a gente levar em consideração a origem conceitual as políticas que recomenda são a aplicação de sistema de conhecimento que nada tem a ver com sentimentos com credos intuitivos para quais então não tem relação nenhuma com religião nesse sentido pode-se atribuir os epítetos frequentemente mal compreendidos e erroneamente interpretados de ateísta e agnóstico então já acabou então basicamente está falando que é contra uma teocracia e tudo mais que também pode levar ao autoritarismo e sentimentalismo e tal mas enfim vamos voltar ao bendito vídeo fechando agora a ação humana mostrando que é palpitaria pura não é liberalismo pura é palpitaria pura do Sir Heineken vamos falar sobre o que é a premissa básica segundo a minha professora Marisa Schons do que é liberalismo eu vou até entrar aqui no verbete de Stanford porque ele me salva um pouco de tempo me guarda um pouco de tempo me poupa um pouco de tempo mas já está aqui liberalismo é mais de uma coisa no verbete de Stanford se vocês procurarem Stanford que é a enciclopédia de filosofia tem o verbete de liberalismo você procura liberalism que é liberalismo sem O Stanford que é a universidade S-T-A-N-F-O-R-D liberalismo é mais de uma coisa tradução em tempo real e livre em qualquer examinação próxima parece dividir, fraturar em uma gama de visões relacionadas mas às vezes competindo entre si vamos focar nos debates dentro da tradição liberal nós contrastamos três interpretações do comprometimento nuclear do liberalismo com a liberdade contrastando o novo com o velho liberalismo se ele é compreensivo uma doutrina compreensiva ou política ou seja uma doutrina analítica ou prescritiva debate sobre a liberdade liberdade positiva e liberdade negativa já tem essa cisão fundamental mas digamos assim pegando o que a professora Marise diz porque aqui eu estou vendo se aparece classical liberalism deixa eu ver então aqui a teoria política liberal verbete de Stanford não sou eu falando se fratura se divide em como eles concebem a liberdade na prática outra outra falta outro problema crucial concerne o status moral da propriedade privada e da ordem de mercado para liberais clássicos os liberais antigos a liberdade e a propriedade privada estão intimamente relacionadas e aí ele vai falar da evolução histórica dos anos 80 aos dias presentes os liberais clássicos insistiram que o sistema econômico baseado na propriedade privada é único consistente com a liberdade individual só que aí a gente tem que entender o que é a liberdade individual deixando cada um viver sua própria vida incluindo o emprego de seu trabalho capital como se acha adequado conforme ele aprover de fato liberais clássicos libertários de certa forma afirmaram que de alguma maneira a liberdade e a propriedade são basicamente a mesma coisa muito bem então vamos sintetizar isso daí porque isso daqui tem tudo a ver com o que a professora Marise passou na aula é o seguinte o liberalismo se baseia na premissa fundamental de que o indivíduo tem liberdades políticas ultimamente em última análise fundamentadas na sua capacidade racional de tomar decisões e aí como você quem já está nesse canal há mais tempo já deve estar acostumado a me ouvir dizer a famosa frase isso é problemático porque nós já temos aqui um problema nessa definição que depende de compreensão de outros conceitos e quais são esses outros conceitos racionalidade para definir qual é a capacidade racional essa adjetivação e liberdade aqui no próprio verbete de Stanford tem as concepções de liberdade positiva e negativa eu acho que ainda tem as minhas notas do Telegram mas basicamente a racionalidade ela pode ser compreendida de duas formas diferentes existe a forma gnóstica barra irrestrita isso é a visão de mundo irrestrita a visão de humanidade propriamente dita melhor dizendo irrestrita e a visão de humanidade restrita na visão irrestrita de humanidade que seria a visão mais ideológica seria uma visão na qual o homem é enxergado não em ato mas em potência então você não você não olha para as limitações naturais do ser humano mas você diz que elas são uma mera uma mera circunstância do seu da ordem da ordem na qual ele está inserido mas que ele é potencialmente ilimitado se ele tiver os adequados meios e a adequada ordem social que permita ele desbloquear todo o seu potencial então basicamente a razão seria potencialmente irrestrita para conhecer tudo isso vem de uma doutrina gnóstica antiga uma heresia cristã que basicamente acreditava que através da razão e puramente pela razão em um conhecimento oculto uma gnose oculta você seria capaz de enxergar a deus unicamente através do conhecimento lato senso e um conhecimento oculto certo conhecimento revelado mas não uma revelação que é a revelação que cristo fez para toda a humanidade mas para um grupo de escolhidos e daí vem aquela separação gnóstica que dá origem ao polilogismo de pessoas em grupos que seguem uma lógica que é própria da definição daquele grupo da definição daquela categoria que também é análogo ao que marx usa nas sociedades de classe e na qual as funções do mercado herdam basicamente a força de produção a qual elas representam então existe essa visão gnóstica que tem o liberalismo gnóstico que é um liberalismo irrestrito que inclusive foi o que influenciou os antipropriedade privada dos enciclopedistas os enciclopedistas eram contrários à propriedade privada o jacobinismo em si também que queria destruir completamente as tradições do passado vivendo como uma ordem má justamente por essa visão gnóstica e existe o liberalismo que é o liberalismo à la Hayek que é o liberalismo de visão restrita que cara se você pegar as falas do Hayek sobre instituições que emergem espontaneamente e a ordem complexa que não pode ser moldado pela razão humana porque ela não é nem produto deliberado da razão e nem mero acidente mas ela é um fenômeno intermediário que é basicamente uma ordem que surge como consequência não intencional da interação humana que é essa senha deliberada mas é uma consequência não intencional não prevista o Hayek percebe que esses ordenamentos complexos assim como sistemas biológicos se faz valer através de conhecimento fragmentário e esse conhecimento fragmentário naturalmente não pode ser obtido pela totalidade de uma mente humana ou de um grupo seleto de mentes humanas indo completamente na contramão da visão gnóstica e ideológica do liberalismo irrestrito e esse é o Hayek um que auto-intitulado ou de Wig um auto-intitulado velho liberal clássico liberal certo então você já entra num problema em que você tem o mesmo rótulo se valendo para visões de mundo completamente não apenas divergente mas antagônicas e por que isso? porque ele entende a racionalidade como conhecimento falível porque o Hayek era poperiano era falsificacionista e ele entendia que o conhecimento humano era sujeito a refutação principalmente quando não se adequava a realidade em si entende? e o que é para São Tomás de Aquino conhecimento se não conhecimento não verdade se não a adequação do intelecto a coisa a adequação do intelecto à realidade enquanto a verdade de Deus é conforme a realidade tende ao intelecto divino certo? no processo evolutivo já no caso do conhecimento humano ao contrário é o nosso intelecto tendendo a realidade em si certo? através da tradução pela linguagem e é exatamente o que o Hayek fala por exemplo do processo de aquisição de conhecimento isso por que? porque oh meu cachorro começa a latir pra porra da piscina é um imbecil mesmo e isso acontece como? isso acontece através da concepção de racionalidade limitada da concepção de uma racionalidade fragmentária mas ao mesmo tempo contra a intervenção estatal exatamente porque ele entende que esta limitação de conhecimento também se aplica às instituições políticas às pessoas que estão dentro das instituições políticas então é uma falha mais gnosiológica do estado do que as falhas de estado em relação aos problemas morais que também entram em complementaridade com a teoria de public choice e o Mises também tem essa visão limitada tanto é que ele ressalta isso várias vezes na ação humana eu não vou ficar pegando agora direto na ação humana todas as citações que ele fala isso porque ele fala isso mais de uma vez mas ele concebe a razão do ser humano como limitada ação propositada e sujeita a falhas mas que a subjetividade do ser humano não é uma subjetividade de que o mundo é uma interpretação subjetiva mas que o conhecimento do ser humano sobre o mundo é uma interpretação subjetiva a falha que pode através aí já entra a empiria da teoria do conhecimento do Hayek se adequar progressivamente através do estudo a realidade em si e que as pessoas dentro do seu limitado escopo de ação tomam decisões que alteram a realidade econômica socioeconômica os preços relativos as avaliações relativas médias do mercado através desse conhecimento falho subjetivo entende? e que o grau de prioridade que as pessoas dão às coisas é exatamente definido subjetivamente pelos seus valores entendeu? então existe essa limitação do ser humano que é admitida pelo liberalismo de visão restrita ou trágica que se assemelha muito e converge muito com a filosofia política conservadora por incrível que pareça que sempre foram antagônicas no liberalismo e conservadorismo ao longo da história exatamente por não ter essa compreensão dos termos propriamente ditos e além da racionalidade existe uma concepção da moralidade então existe uma moralidade potencialmente irrestrita que alguns filósofos até mesmo Kant tentou pela razão tentar derivar as leis morais falhou miseravelmente há quem diga que sim há quem diga que não que alguns filósofos libertários como Hoppe também tentou elaborar a justificativa das leis unicamente através da razão e da argumentação mas o Hayek por outro lado que também se chama de um velho liberal defende que as leis emergem não como um produto deliberado da razão humana mas também como um processo evolutivo e isso a gente também pode dentro de uma visão teológica cristã dizer basicamente que é um presente de Deus assim como é por exemplo a linguagem que para o Hayek também é uma ordem espontânea então você entende que a compreensão diferente de termos então existem algumas pessoas que acreditam que a moralidade ela pode ser potencialmente limitada através dessa também visão gnóstica de que a ordem antiga é má e ela tem que ser subvertida porque ela é má e moldada racionalmente pela gnose secreta que vem também dessa questão de gnóstica de trazer o paraíso da terra e aí que vem a noção de utopia você tem por outro lado uma visão completamente antagônica dentro do mesmo rótulo de filosofia política então assim as coisas não são tão preto no branco quando você vai ler os livros e é por isso que é importante você ler os livros até mesmo vocês que são aqui pró-mercado que concordam com o que eu falo ou que são mais intervencionistas mas também gostam do que eu tenho para dizer porque eu estou compartilhando conhecimento buscando a verdade em última análise de ler um autor sem o óculos do preconceito e das suas preconcepções de suas outras leituras mas realmente dá o benefício da dúvida para aquele autor e tentar entender sem querer encaixar nas suas caixinhas porque querendo ou não a gente tende a encaixar as coisas nas nossas caixinhas quando a gente vai adquirindo conhecimento porque essas caixinhas são conceitos analíticos que realmente o Heineken Filosofia nem olhou ainda meus nem olhou ainda meus DMs e se olhou ignorou completamente já da meia hora não sei se vai responder mas de qualquer forma esse vídeo fica aqui mais uma vez falando do gnosticismo cosmovisão irrestrita e sua oposição da cosmovisão restrita leiam Conflito de Visões do Thomas Sow leiam aquele livro lá do Weiglin sobre ideologia e filosofia política que eu já cheguei a referenciar também nos outros vídeos eu vou ver se eu acho de novo eu tenho ele no Kindle tá mas não se restringam a um único autor não achem que fulano de tal é o dono da verdade e o outro está completamente correto cada autor assim como diria Mário Ferreira dos Santos tem seus acertos e erros então pelo amor de Deus parem de simplificar vão ler a porra do livro não adianta até caras bons como Heineken filosofia se vocês me acham bom então no meu caso a gente comete injustiças a gente fala merda eu falei merda de Marx várias vezes também estou começando a prender Marx agora então cara pelo amor de Deus sejamos honestos com os autores porque ele pode ter alguma coisa para falar que de repente a gente não sabe o Heineken filosofia é um cara que eu gosto também mas que lá o meu colega de sala que eu comentei lá o conhecimento expandido às vezes ele também corre nisso daí sabe de a gente sempre tende a escorregar um pouquinho achar que é dono da verdade e começa a falar um monte de groselha entendeu e o primeiro passo para você estagnar o seu conhecimento é achar que você sabe tudo tá bom então não tem escapatória vocês querem aprender alguma coisa leiam ah eu não tenho tempo cara você para duas horas horas por dia na sua semana você tem duas horinhas lembra do evento intelectual cara você tem duas horinhas ouve audiobook cara faz o que você puder mas busca conhecimento é o ETbilu entendeu então forte abraço para vocês e o problema não é você querer irritar grupinho o problema é você falar algo que está errado achando que está certo tá bom o problema não é incomodar o problema é palpitar forte abraço árido o f o o